E aí, torcedor palmeirense, que quinta-feira é essa, hein, torcedor? Hoje eu tava pensando, você palmeirense perdeu em emoção, né? A gente tá ganhando tudo, a gente tá mostrando acho que o melhor futebol. É brincadeira, torcedor. Torcer pro Palmeiras sempre é muito emocionante. Vamos falar do verdão? Bora lá, então! Então, torcedor palmeirense, queria inicialmente agradecer você que já é inscrito no canal, que segue o canal Porco Raiz, que dá essa moral pra esse canal de milha alternativa, tá sempre crescendo e buscando atingir novos patamares e também trazendo informações com mais qualidade pra vocês. Isso nos ajuda muito. E se você ainda não é inscrito, aproveita, faz a sua inscrição aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, compartilha, comenta, divulga entre os seus amigos, entre os seus familiares. Isso ajuda bastante esse que vos fala aqui, o Léo Neto, trazer mais informações pra vocês. Muito obrigado, vamos pra frente nesta quinta-feira feliz! Meu torcedor, eu queria começar o vídeo de hoje falando um pouquinho do jogo de ontem contra o Delfim no Allianz Parque, onde o Palmeiras conseguiu meter 5x0 no time visitante. Por mais que digam que era um time de segunda divisão, que é um time fraco, eu mesmo disse isso inúmeras vezes, e realmente é um time fraco, um time que tem muito a se desenvolver, meio que caiu de paraquedas na Libertadores, né? Mas eu acho que a gente não pode diminuir a atuação do Palmeiras, muito pelo contrário. O Palmeiras demonstrou uma superioridade tática e técnica muito grande, tá? demonstrou ser um time preparado pra enfrentar todos os times que virão pela frente nesse campeonato e em outros campeonatos. A base brilhou, a base mostrou a que veio, a Bel mostrou a que veio. Eu queria comentar um pouquinho sobre os jogadores da base, porque ontem foi o dia deles brilharem, né? Os caras brilharam 100% do tempo. Não que seja só a base que esteja jogando, muito pelo contrário, não estou afirmando isso. Nós temos os medalhões de jogadores mais antigos, mais rodados, juntamente com a base fazem esse time do Palmeiras ser um dream team, não é verdade? O que eu queria dizer é assim, vamos falar da base. Os jogadores que atuaram e como eles foram importantes pra esse 5x0 de ontem. O primeiro gol foi um gol do Patrick de Paula, que é um cara que veio da base, né? O Patrick de Paula tem 21 anos, então o primeiro gol foi com o Patrick de Paula, um garoto da base. Que golaço, hein? Que batida de fora da área, lá no Ninho da Coruja. O segundo gol foi do Gabriel Verón, que fez dois ontem. O Gabriel Verón tem 18 anos, tá? Proveniente da base, joga muito. Comparado até com o Neymar, hein? Brincadeira. E o passe que o Danilo deu para o Verón fazer o gol? Danilo é da base, tem 19 anos. Olha que jogador é esse Danilo. O cara vem crescendo muito, base do Palmeiras. O quarto gol foi um passe primoroso do Gabriel Verón, que já fez dois gols, e serviu o Willian, que fez o dele, né? Aliás, o Willian, me desculpe, mas mais uma atuação apagada do Willian. E o último gol, que foi um passe do Gabriel Silva, 18 anos, tá? 18 anos. Outro garoto da base que vem brilhar. E o Gabriel Silva é um dos últimos que está chegando, né? Um dos mais recentes que tem chegado e atuando. Ele está meio tímido, ainda não se soltou, mas tem futebol para mostrar e vai mostrar, tenho certeza disso. Então, o Gabriel Silva deu uma bela assistência para o Danilo, que chegava de trás. E gol do Danilo, merecido. O Danilo precisava fazer o dele, porque é outro grande herói da base. O jogo foi muito top de assistir. É o que eu até brinquei no começo do vídeo, né? A gente não tem mais nem emoção em ser palmeirense, porque a gente entra, faz um baita de um jogaço. Aquela emoção do vai, não vai, vai. A gente acaba perdendo, mas é brincadeira. A gente queria realmente estar nesse patamar. Mas, ó, tem coisa nesse vídeo que vocês não vão acreditar. Tem jornalista aí falando besteira. Os caras não cansam de falar besteira do Palmeiras. Fica por aí. Vou falar isso lá no fim do vídeo. Eu queria falar sobre o Abel Ferreira também, torcedor. Eu já tinha falado anteriormente do 79% de aproveitamento que esse técnico, com um mês de casa, apenas tem aqui no Palmeiras. Ele tinha 79% de aproveitamento antes do jogo contra o Delfim ontem. Hoje, ele soma 81,4% de aproveitamento. Sete vitórias, um empate e apenas uma derrota. A passagem pelo Abel. E o Abel, na coletiva de ontem, ele deu mais uma aula, né? Aliás, esse cara, ele dá aula pra todo mundo. Não só pro âmbito futebolístico. Ele dá aula pra geral. Porque é um cara que, ele fala de todo mundo. Ele enaltece o nós. Ele coloca os egos individuais no chão, como se eles não existissem. Não tem ego aqui nessa equipe. Não tem ego aqui nesse clube. Aqui somos nós. Desde a copeira que me serve o café de manhã, até o jogador mais medalhão que nós temos, até a própria presidência. Então aqui, tudo que nós conquistamos é um trabalho conjunto. Se a gente vai correr pra frente pra marcar gol, todos nós vamos correr. Se nós vamos correr pra trás pra defender, todos nós vamos correr. Então esse cara, ele dá uma lição, não só pra nós que adoramos futebol, pra nós que adoramos o Palmeiras. Ele dá uma lição para a humanidade. Esse cara é o coach completo. É o cara que nós pedimos a Deus. Graças a Deus esse cara veio pro nosso time. E ainda há quem fale contra. É brincadeira. Abel, muito obrigado por essa lição gerencial. Por essa lição de gestor, de administrador, de líder. Por essa lição de liderança que você dá. E felizmente, você está no nosso Palmeiras pra nos dar essa alegria. Parabéns, Isabel Ferreira. E pra finalizar o vídeo de hoje, vamos falar então da mídia marrom mais uma vez, cravando e querendo aparecer em cima do nosso palestra. Eles não cansam, eles não cansam. Dessa vez, foi o nosso querido jornalista Mauro César, né? Todos vocês conhecem, conhecem bem. Ele disse o seguinte, que o Palmeiras não pode ser apontado como favorito. Nesse sentido, eu concordo com ele. Realmente, nós não somos favoritos a nada. Até porque a gente não quer nenhum tipo de pressão. O time joga solto, joga livre, joga leve. E assim a gente tem que continuar até o fim de todas as competições. Então, ele só afirmou isso pra querer se aparecer, né? Ele disse que o Palmeiras não pode ser colocado como favorito pra Libertadores, porque até então só pegou babinha. Só pegou timinho fraco. E não é verdade, tá? Não é verdade. A gente sabe que nas oitavas, nós tivemos, vai, um favorecimento de chave? Um favorecimento dos times que nós pegamos? Talvez. Mas eu acho que todos são times e tudo é decidido dentro das quatro linhas. Eu vi um Racing fraco, fraquíssimo, eu vi, tirar o grande e todo poderoso Flamengo. Então, tudo é muito relativo no mundo do futebol. Jornalistas da imprensa marrom, cravem menos, procurem a fonte da informação, né? Sejam imparciais, parem de encher o saco do Palmeiras, por favor. É isso aí, torcedor. Vamos para os abraços de hoje. Abraço vai para Lorena de Juazeiro, na Bahia. Para o David, que é o filho do Marcelo, não sei se é David ou se é Davi, mas o abraço está dado. E para o José Altair, lá de Salto, interior de São Paulo. Então, o nosso grande abraço, família Palmeiras. Obrigado aí pelo vídeo. Hoje, live, às 20 horas. Eu, o Diogo do Torcerloco e um convidado especial para a gente resenhar, falar muito do jogo que aconteceu ontem, do jogo que vai acontecer sábado contra o Santos, lá na Vila. Não perde, vamos resenhar, vamos interagir com o pessoal do chat, vai ser bem legal. Um grande abraço, obrigado pela audiência, pela paciência de vocês. Fui! Fui!